Lição 33 Peixes grelhados Filetes de linguado à nicense Ingredientes necessários Filetes de linguado Alhos Alcaparras Filetes de anchovas Azeitonas pretas Tomate com cassé Manteiga Limão Óleo Sal e pimenta Como utensílios temos Fuzil, faca média Espátula Faca pequena Descaroçador de azeitonas Tábua para cortes Frigideira E finalmente a travessa Na qual iremos empratar os filetes de linguado já prontos Retiramos a casca ao limão na sua totalidade Assim Ela está behind Rgalhade 18 E aí Na passei Uma vez retirada a casca, vamos cortar o limão em rodelas. Aqui temos. Retiramos agora o caroço às azeitonas. Enrolamos um filete de anchova na azeitona, que vamos colocar sobre cada rodela de limão descascada. Aqui temos. Temperamos, entretanto, os filetes de linguado com sal, de um lado e do outro. E pimenta. Borrifando-os com um fio de óleo. Levamos, então, os filetes à grelha, que deve estar bem quente. E grelhamos os filetes de ambos os lados. Esta operação é rápida, pois os filetes de linguado passam em pouco tempo. Uma vez estando prontos, retirámos-los com a ajuda da espátula e empratámos-los. Numa frigideira colocada ao lume, deitamos óleo, deixando aquecer. Juntamos, então, o alho esmagado e deixamos aloirar. Adicionamos o tomate com cacê, salteando-o. E temperamos com sal e pimenta. Sobre os filetes de linguado dispomos as alcaparras e guarnecemos com montinhos de tomate preparado anteriormente. Colocamos as rodelas de limão, com a azeitona e anchova. e regamos com manteiga fundida. Polvilhamos ainda com salsa picada. E a tudo estão prontos a ser servidos Os filetes de linguado à licença. E a tudo estão prontos a ser servidos de linguagem. E a tudo estão prontos a ser servidos de linguagem.